Tô tomando tiro de tudo que é lado aqui, viado, vou embora Ó o helicóptero em cima de mim, mano! Eu não consigo subir, viado! Fala aí galera, estamos começando aqui ao ver mais uma série Não tem nome ainda pra essa série Fala um nome aí, vocês conseguirem pensar nos nomes da hora Mas a série é basicamente o seguinte A gente vai jogar o Arzone com uma classe extremamente zoada A classe que eu pensei assim de começar vai ser essa daqui Vai ser um escudão com o Deagle nas costas Aí os perks eu vou explicar agorinha e a classe da Deagle também Mas é basicamente isso aí Então comenta uma classe zoadaça aí pra gente dar uma zoada aqui no Arzone Cara, eu vou tentar ganhar, mas assim A chance de eu ganhar é extremamente baixa, então não contem com isso Essa série é mais pela zoeira mesmo Eu vou explicar a classe aqui agora Cudão, Deagle A classe de Deagle que eu vou estar usando é essa daqui Eu modifiquei ela um pouco com relação ao multiplayer Porque aqui a gente não precisa de tanta mobilidade assim, né? A gente precisa de mais dano à distância Então coloquei silenciador monolítico pra aumentar a distância do dano Último barrel também pra aumentar a distância Laser pra mirar um pouquinho rápido Coloquei uma mirazinha aqui porque eu gosto dela com mira Eu não vou pôr uma mira muito longa Talvez a gente bote aí no próximo episódio Vamos ver Por enquanto eu vou com essa mira mesmo E esse gatilho aqui pra aumentar o fire rate, beleza? Então é isso aí basicamente Aqui nos perks coloquei quick fix O restock Porque eu preciso recuperar minhas throwing knives Inclusive, que eu tô colocando throwing knives E aqui o amped Pra gente poder trocar de arma rápido Entre o escudo e a pistola, beleza? Então é basicamente isso aí Throwing knife Coloquei uma smoke pra fugir dos caras E matar eles de perto E é isso aí, mano Mano, eu vou cair aonde? Cês tão ligado já, né? TV, velho Eu só caio na TV, mano O objetivo aqui é o seguinte Juntar 6 mil rapidamente Pra gente comprar logo a caixinha E pegar o nosso loadout Eu gostaria de saber o que que tá acontecendo aqui Parece que eu tô com uns 500 de ping, mano Nossa, tem 500 caras aqui E eu já caí errado, velho Vai dar merda, mano Mano O ping tá muito alto, velho Mano Que que é isso, cara? Galera Tem um cara aqui na minha frente Bom Não morreu A gente rusha atrás dele agora Roubou minha kill, né, safado? Caralho Olha o loot dos caras, viado Os caras já tinham outras coisas aqui, mano Me dá tudo Tem cara aqui do meu lado Eu acho que ele tá em cima Olha lá ele Fala aí, meu consagrado É o cara, mano Ô, meu lindo Te amo Moleque 6 e 200 Bora ver onde que é a lojinha mais próxima aqui Bora pra lá na hora, viado Cara, foda que a loja mais próxima vai tá ali embaixo, ó E essa região é perigosa pra caramba Eu acho que eu vou nessa daqui, ó Vou pegar um carro e vou na outra, velho Eu espero que não tenha ninguém aqui Por favor, não tenha ninguém aqui Por favor, não tenha ninguém aqui Ninguém no prédio Menos mal Bora descer aqui desse bagulho Já comprar a caixa no rush aqui, mano Ixi, pior que vai ter cara aqui, ó Em algum lugar Meu Deus Já lootearam aqui tudo, mano Eu vou Vou jogar minha caixa aqui na frente, velho Nossa, caiu longe pra caralho Burro Burro demais Ai, caralho Eu sabia que ia dar merda Essa caixa é longe ali, velho Puta que pariu, mano Bora pro Gulag, galera Três, cinco, sete Eu manjo Essa bicha aqui eu manjo Ô meu consagrado Você podia ficar parado pra mim Que isso, velho Tá louco Mano, eu vou cair na caixa Sabe por quê? A chance de dar merda é menor, velho Só que o que acontece? Tô com medo de ter um cara aqui em cima Então Eu vou dar uma observada aqui, ó Porque eu tenho quase certeza Que eu tomei os tiros de cima, velho Vou dar uma observada aqui E depois eu vou pra lá Cadê os vagabundos tretando? Não faço a menor ideia Minhas coisas tão ali Até meus escudinhos tão ali, velho Mano, eu vou Eu vou, viado Vai, 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 vai Vai no rush, no rush, caralho Me dá minhas coisas aqui, mano Vambora Vambora, molecada Vou rushar, mano Vou rushar Porque se for pra ficar parado Esse treino vai dar certo Ai, caralho Porra Que susto, viado Tu é doido, é, mano? Ó o sniper ali, mano Tira em mim Ai, ele O quê? O quê? O quê? Como? O cara varou a porra do escudo, viado Eu tô agachado Como é que esse cara fez isso, mano? Eu tô fudido Como é que eu vou sair daqui? Mano Como assim? Como assim, velho? Prendemos duas lições aí com essa morte Uma, o escudo não tanca sniper Não sei porquê De certo ele via algum pedacinho do meu braço Sei lá Da perna Não, não, não tancou Não tancou o sniper E segundo Não vai em lugar aberto, velho Por isso que eu vou cair aqui no hospital Aqui, ó E pelo menos aqui A gente não Não tem tanta chance De tomar umas balas De uns sniper de longe, saca? Bom, essa sala aqui Parece que não tá com 500 de ping Então talvez dê um pouco mais certo Do que a outra Eita, porra Alguém atirou em mim, mano Moleque Tu é doido, é? Caralho Tem gente aqui pra tudo que é lado, mano Vamos deitar esse maluco Esconder aqui Vou esconder atrás da porta Ó, o cara tá vindo aqui, hein Moleque, eu tô fudido, velho Ô, cagão Roubou minha kill, mano O cara tá aqui em cima Moleque, tu roubaste minha kill, mano Uou Aqui é nós, mano Esse lugar aqui tá perigoso pra caramba, velho Cê é louco Vou pegar esse dinheiro desse maluco aqui Vou vazar, mano 5.900 Porra, mano Vou pegar esse outro dinheiro desse outro maluco aqui E vou vazar, mano Vai, vai, vai Caralho Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora O bagulho aqui tá perigoso Moleque Se eu tomar uns tiros de cima Eu vou ficar putaço, velho Vambora Corre, galera Agora não sai de dentro dos prédios Mais nunca Mano Eu vou ficar andando com esse escudo na mão, velho Se der merda aqui Pelo menos eu consigo me defender, velho Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir nesse prédio Vou pegar o helicóptero E vou caçar aquele cara lá, ó Só vamos, velho No rush Tem um louco aqui embaixo Tem um outro helicóptero ali Eu vou descer aqui em cima Que vai dar melhor pra mim, velho Vai dar mais certo Ou não Ou não Cadê? Tem gente aqui? Porra, mano Que caralho, hein, velho Ah, que delícia, hein, mano Tô tomando tiro de tudo que é lado aqui, viado Vou embora Ó o helicóptero em cima de mim, mano Eu não consigo subir, viado Véi, eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso, velho Não tem lógica Não tem lógica 3, 5, 7 É nóis Essa bicha aqui eu domino Viado Hoje não, meu querido Só vamos Caralho Mano O cara pegou meu escudo, velho Que viagem é essa? O cara pegou meu escudo, mano Inclusive aquele cara ali Deve tá mirando aqui Ou seja A gente tem que vir correndo Pegar rapidamente E vazar, viado Agora eu tô com um escudão nas costas, velho Ó o cara aqui Caralho Atira mais aí, filhão Caralho, viado Foge Não Não Nossa Que merda, velho Eu tinha esse cara na mão, mano Eu tinha esse cara na mão, velho Puta que pariu É difícil jogar com isso aqui Cês não tem noção, mano Não, mas tem vagabundo aqui, velho Dá uma arma aqui, pelo amor de Deus É nóis Valeu, cara Tamo junto Ô louco, bicho Uma caixa dourada, mano Nossa, me deram logo um LMG Mas tá bom Não implamando, não Mano Stop in power Eu vou meter stop in power aqui, velho Cê é louco, tio Dá até dó ter que trocar isso aqui, mano Vou tentar levar uns caras, pelo menos Antes da gente trocar pelo escudo, né Agora o esquema é desse aqui, ó Ai, caralho Mano, eu tava com LMG Com stop in power, velho Com stop in power, velho Cê não tem noção a dor que eu tô sentindo agora, mano É aqui Cagado, bora Moleque, meu loot tá todo aqui, mano Mano, me dá tudo Cadê a LMG, velho Cadê a LMG, velho Tá aqui, ó Ô louco, bicho Me dá isso aqui Me dá isso aqui também Bom, não tô mais com stop in power Mas ai, caralho Filho da... Pulei na treta, mano Tá ligado? Eu desisti da vida já Esse negócio é impossível Eu vou tentar pegar o escudo aqui, pelo menos Mais uma vez, né Porque, assim Na última, nem pegar o negócio eu não dei conta E é isso aí, mano Só vamos Ai Toma Boa Bora, molecada Ninguém tem escudo aqui nessa bosta, não, velho Tô fudido, mano Bom Dinheiro eu tenho pra comprar o bagulho Só não tem escudo Moleque, a primeira coisa que eu vou fazer Vai ser usar o escudo aqui Mentira, já vou comprar tudo aqui logo Vou dropar o bagulho aqui Já vou usar o escudo Tudo ao mesmo tempo Ó, vamos Bora, molecada A partir daqui eu vou me dar estratégia, velho Vou esperar o ciclo fechar Vou ficar até o final, mano O que é só ver agora Two hours later Moleque, tem um cara bem aqui, mano Eu sou muito cuzão, velho Eu fiquei três minutos aqui, mano Não tinha ninguém, velho Mano, coitado desse cara, velho Meu Deus Esse cara Esse cara tá me xingando, com certeza Aqui o esquema é o seguinte, ó Você espera a zona vir E vê se não tem nenhum trouxa correndo Depois que você garantiu que não tem nenhum trouxa correndo Aí você vai ser o trouxa correndo, saca? Aí você corre da zona É basicamente isso Vou até esperar um pouco mais Porque eu acho que tem uns caras pra lá, ó Olha lá Olha lá, um trouxa ali Puta, fodeu, mano Que eu não consigo acertar os caras de longe, não Fodeu, viado Fodeu, viado Fodeu, viado Socorre, galera Será que eu consigo pegar esse quadriciclo e vazar desse cara, mano? Eu vou tentar Moleque, não me acerta não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Me deixa quieto, cara Me deixa quieto, cara Vou vazar daqui Eu vou usar um escudo aqui Porque eu tô fudido, velho Tô sem escudo Não, aqui ficou lindo pra mim, né? Porque eu não tenho nenhuma arma de longe Nem de média distância Eu tô num lugar mais aberto do jogo, velho Mano, vou fazer um esquema aqui que é o seguinte Vou esperar a zona fechar E aí eu vou pegar o carro e vou vazar, saca? Mas já vou ficar aqui do lado do carro esperando E vou vazar por aqui, ó Não vou no meio da muvuca ali de jeito nenhum Bora, molecada Caralho, tô com medo de tomar uns tiros aqui, velho Ó o maluco ali Será que eu ruxo nele? Mano, eu vou ruxar e foda-se É Tá aí a lição Não ruxa com a merda do escudo, cara Dá licença Ô, não perdi nenhum x1 nesse vídeo, hein? Cê é louco, tio Vou cair lá, vou cair lá Vou cair lá e foda-se, velho Nossa, pior que eu acho que foi engolido o lugar, velho Meu Deus, engoliram, mano O bagulho engoliu, mano Acho que era aqui, ó Acho que era por aqui, ó Nessa casinha aqui É, fodeu, agora fodeu completamente Agora já era Dançamos Esse cara que me matou, mano Certeza, velho Eu tenho certeza que foi ele, velho Moleque, olha aqui Achei o loot de alguém, mano Caralho, viado Obrigado, mano É nóis Tamo junto Ô, tem um cara de sniper ali, ó A zona vai fechar Ele vai ter que subir Moleque, tu é doido, mano Tu vai ficar preso aí, cara Moleque, se esse cara me matar, mano Puta que pariu, viado Nossa, eu não posso tretar com esse cara, velho Tô sem arma, tô sem suprimento Tô sem porra nenhuma, velho Certeza que ele vai tá Aí, fodeu gostoso, hein Já era Gente É impossível jogar com esse escudo É impossível, cara É impossível Por favor Mandem outras armas aí Porque esse negócio Que não deu certo, cara Não deu certo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dá um like É nóis Tamo junto E é isso aí Valeu Farou E fui